Música Na tarde desta quinta-feira, o auditório da Escola de Governo do Rio Grande do Norte lotou-se de autoridades, profissionais e estudantes. Todos estavam reunidos para participar da décima edição do Congresso de Gestão Pública do Rio Grande do Norte, o Congesp. O maior evento de gestão pública do Estado nasceu de uma parceria entre o Governo, Escola de Governo e Conselhos Federal e Regional de Administração do Rio Grande do Norte. A presidente do C.R.A., Kate Cunha, explica a parceria. Essa parceria do Governo do Estado com o Conselho Regional de Administração e o Conselho Federal de Administração surgiu da necessidade do Governo, há dez anos atrás, de trabalhar o tema gestão pública. O Congesto deste ano, o diferencial é que a gente está fazendo um trabalho sobre a inovação na governância. Já o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, deu enfoque aos efeitos que uma gestão de qualidade pode proporcionar ao Estado. Dando oportunidade histórica ao nosso Rio Grande do Norte de ter pela primeira vez na sua vida pública um governo que vem da sociedade, escolhido dentro do seio da sociedade civil do nosso Estado. Nesta edição, o Congresso tem como tema central inovação na governança pública e comemora dez anos de existência. O presidente do Conselho Federal de Administração, Sebastião Luiz de Mello, fala da importância desta edição. Este Cogesp representa um grande fórum aqui do Nordeste e nos dá a possibilidade de discutirmos com profundidade a gestão pública do país. Daqui nasceram muitas boas ideias e muitas práticas inovadoras. Durante o Congesp, o público teve acesso a várias palestras com renomados painelistas. E amanhã, de 8h30 às 13h, temos a continuação do evento com a cobertura exclusiva pelo CFA TV. É o sistema CFA-CRAs trabalhando pela excelência da profissão. É o sistema CFA-CRAs trabalhando pela excelência da profissão. Obrigado.